E aí gente estou aqui na região do Parque Piauí aqui na cidade de Timão ó rua pavimentada ó dá uma olhada ó vem aqui ó apresentar para vocês esta casa belíssima olha o tamanho da calçada desta casa muito bem localizada aqui é a rua 17 né que dá acesso aqui de um lado para o outro do Parque Piauí aqui na cidade de Timão ó dá uma olhada na frente desta casa olha o padrão o quanto ela é bonita ó casa belíssima garagem aqui para dois carros e já tem ali ó e a porta toda de vidro com ferro ferro com vidro a janela também sugradeado frente da garagem está ali a base do motor no ponto para ser instalado porta de ferro mostrar essa casa aqui para você aqui na região do Parque Piauí casa belíssima dá uma olhada casa é grande bonita mostrar aqui para você ver a parte aqui ó ó da cozinha dá uma olhada que a cozinha grande viu bem privativa ela e caso que já está finalizado está só sendo feito uma pequena reforma e adaptação nela mas olha o tamanho deste quarto não tem cloro então banheiro né que a suíte a suíte o acabamento ali verde Ubatuba é bonito viu e tem um closet aqui ó então vamos lá dar mais um passeio aqui pela casa tem aqui ó banheiro social acabamento dela banheiro social tem aqui mais um quarto e tudo dela é grande e tudo dela é grande e vou mostrar para vocês o outro quarto gente ó esse quarto aqui ó dá uma olhada no tamanho que é o quintal o quanto ele é o quintal e o quanto ele é grande e mostrar lá para vocês o quintal desta casa fica aqui no Parque Piauí aqui na cidade de Timon bem na rua bem na Avenida 17 na rua 17 conhecida olha olha o tamanho do quintal gente talvez uma das maiores casas de terreno olha que bonita olha tem até o degrau aqui para ter acesso gente dá para fazer um campo de futebol se você tiver criança e dá para fazer também a piscina né olha ali a área gourmet a gente é muito bonito viu muito bonito tem esse pé de manga área coberta área coberta área gourmet coberta dá uma olhada mano você já olha com muita manhã dessa casa aqui tá no ponto de você morar olha o tamanho deste terreno gente pra morar num Parque Piauí tudo te quer cambiar para morar de forma natural e tem aqui uma casa que tem um oncão tutte tem uma casa que está nos rodando a hora coberta com churrasqueira tá vendo ali os degraus de acesso à casa a área coberta e fica uma sombra agradável é um terreno grande espaçoso e aqui tem 50 metros de fundo e dá uma olhada a casa três quartos com suíte quem tá procurando aí uma casa com terreno grande com muito espaço dá para fazer muita coisa ainda ó churrasqueira aqui ó encontrei a casa para você procurar mas não encontrei só entrar em contato aqui comigo com o nosso consultor da j é imóveis dizer ó eu quero ir lá na casa do parque piauí aquela casa tão terreno grande gigante pronto trago você aqui então gente ó essa casa tá com preço excelente essa casa está no ponto para você vir morar dá uma olhada o quanto essa casa é bonita olha como essa casa é perfeita bela bem na rua 17 ó gente quer que vai ficar faltando agora gente só vocês entrar em contato para que eu possa mandar localização entrar em contato para que eu possa falar tudo do dimensionamento da casa explicar sobre a casa fazer o plano de pagamento e você ver que eu morar ó nesta belíssima casa aqui na região do parque piauí que vai ficar faltando agora somente uma coisa nós da j é fica aguardando por você e aí e aí e aí e aí e aí